Quase cinco meses de guerra na Ucrânia, e as sanções já prejudicam quem as impôs, devido à dependência energética do gás russo. Entenda o cenário econômico, agora no Kestras. É, Bruna, todo mundo quer saber o que está acontecendo lá no cenário russo, e mais ainda, o que está acontecendo no resto do mundo por conta do cenário russo. As notícias são oblíquas, para dizer o mínimo. Você tem o cenário sim, vendas se contraíram, teve um declínio de demanda, mas a pressão inflacionária está começando a enfraquecer agora nesses últimos meses, o registro agora de abril e de maio. Você tem um rublo se fortalecendo, e você tem até uma expectativa, as famílias e as empresas agora estão reduzindo as expectativas de inflação. Foi mais um momento de surpresa para mim. Você ainda tem pressão de preços, alguns produtos estão ainda, sobretudo relacionados ao mercado de alimentos, laticínios, acho que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, acontece aqui no Brasil também. Ainda está pressionando bastante, os preços ainda pressionam bastante, mas você tem um cenário de redução, pelo menos, de expectativa. Você está olhando algo de expectativa de inflação retornando aos níveis de maio de 2021. Alguma coisa começa a se transformar no cenário lá da Rússia, e a gente foi ver também o que está acontecendo no mercado de trabalho. O mercado de trabalho teve uma queda relativamente grande de funcionários altamente qualificados, finanças e comércio, mas demanda por trabalhadores menos qualificados, o setor industrial, o setor de construção civil subiu. Algumas medidas do governo também foram nessa direção, de você tentar melhorar as perspectivas de emprego, tiveram algumas ações específicas para isso, de apoio a emprego, subsídios para emprego de jovens, criação de novos empregos, teve compensação de remuneração para horas ociosas e muito upskilling e reskilling, treinamento profissional e requalificação de desempregados. Tanto que até o número de desempregados teve uma redução de janeiro para março. Também, para mim, várias surpresas em relação a isso. E aí a gente vai para o cenário que, de fato, ainda demonstra que existem dificuldades. A Rússia, pela primeira vez em 100 anos, defaultou o pagamento de dívidas, mas esse é um cenário diferente, porque essa dívida de 100 milhões de dólares, que era relativa a juros de títulos que foram lastreados em dólares e euros, ela estava, em alguma medida, sendo esperada, porque ela é uma consequência da retirada da Rússia do sistema bancário global. Isso significa que o país tem a grana, mas ela só não tem a permissão para poder transferir os fundos para os credores. Então, esses investidores e credores sabiam que esse default ia acontecer, não é um cenário que pegou todo mundo de surpresa. E aí o que, de fato, talvez seja o mais importante para a gente discutir dentro do nosso cenário, que é de mercado financeiro, é que você tem aí um rubro forte, sobretudo decorrente de controle de capital, que foi implementado pela Rússia nas semanas seguintes, a invasão. Então, você limitou o número de dólares que os cidadãos russos poderiam retirar das contas bancárias, proibiu os bancos de venderem moedas estrangeiras, e por conta da remuneração de renda fixa, você estimulou o cidadão russo a investir em rubro e não em moedas estrangeiras. Isso fez uma valorização do russo, tanto que você teve uma taxa de juros de referência de 20% logo depois de início da guerra, então valeu a pena. Esse aumento tão grande de taxa colocou uma pressão enorme, induziu recessão, mas esse controle de capital, em alguma medida, valorizou o rubro. Tanto que agora você já começa a ter taxas sendo reduzidas pra tornar a manutenção do rubro uma proposta menos atraente e você ter menos impacto decorrente dessa valorização. Mas o que é mais interessante ainda tem a ver com o reflexo da Comissão Europeia tentando eliminar gradualmente as importações de petróleo, porque isso, no final das contas, é o que tem sido o grande fator de grana pra Rússia, porque você não tá conseguindo fazer com que essa situação se reverta rapidamente. Você não consegue ter uma redução tão draconiana. Essa redução vai ser gradual e, pelos preços de petróleo hoje em dia, você tem um... A Rússia sequer tá precisando ir ao capital estrangeiro pra poder se financiar. Então, esse é o cenário mais ou menos de curto prazo que a gente tá vendo hoje em dia por conta da Rússia. É, e foi até uma coisa que, assim, essa questão do petróleo, do gás russo e de como lidar com essa dependência, a gente até falou no último episódio que a gente fez sobre Rússia, vai aparecer aqui em algum lugar pro pessoal clicar, que os especialistas deles falaram assim, ah, tão impondo um bando de sanção agora, ok, isso vai criar um baque na Rússia de curto prazo, mas se se prolongar demais pode ter um efeito reverso e acabar prejudicando quem tá impondo as sanções. E agora essa questão do petróleo, do gás, em geral toda a questão energética, tá começando a mostrar esse cenário aparecendo, né? E aí, pra se atualizar, né, do que tava acontecendo, o que aconteceu nesse meio tempo entre os dois episódios, até vi uma entrevista muito interessante com um cientista político russo. Perguntaram pra ele assim, ah, mas as sanções funcionaram? E aí ele respondeu que depende do critério, né? Ele falou assim, ah, se você tá considerando que você queria um colapso rápido e completo da economia da Rússia, não. Porque, como você mesmo disse, você aí tá funcionando, conseguiu se reequilibrar de alguma maneira. Eles se prepararam pra receber as sanções desde 2014, então eles tinham ali reservas, eles tinham meio que se preparado pra esse tipo de cenário. E aí o que ele ponderou, né, o Ilia Matveev, o nome dele, o que ele ponderou que eu achei interessante era que, ah, se o objetivo for enfraquecer economicamente a Rússia ao longo do tempo, aí você já tem um efeito que pode ser mais durável. Um, por causa do default, apesar de ter sido nesse cenário diferente de não é que eles não podiam pagar, tinha a ver com o perfil das sanções, mas, de fato, existe uma preocupação que, ao longo prazo, quando a situação se normalizar na Rússia, há de uma dificuldade maior de conseguir se financiar depois, por causa das consequências de um default. Existe uma preocupação de mais longo prazo com relação a uma valorização artificial do Rússia. É uma preocupação de que, ah, você ganha em dólar, gasta em Rússia, quanto mais fará com o Rússia, melhor. Então, uma valorização artificial pode estar prejudicando no longo prazo. Então, você vê preocupação com quanto tempo é sustentável manter o rublo nesse formato que está agora. Então, assim, relatos que o Banco Central está tentando, o russo está tentando pensar formas de equilibrar isso, porque é uma preocupação para o longo prazo. E, para o longo prazo, uma dificuldade também de substituir as multinacionais. Então, quando teve início das sanções, várias empresas, várias multinacionais saíram da Rússia. Em algum grau, eles já estavam se preparando para isso, então eles já vinham pensando em substituir, mas eles não conseguem substituir tudo, então está tendo uma piora de qualidade, assim, em certos produtos. O caso mais que chamou mais atenção foi dos carros. Uma fábrica nacional parou de produzir carro com airbag por não conseguir importar os insumos. Mas, via de regra, a impressão ali do diagnóstico era, no curto prazo, você não conseguiu prejudicar tanto assim, a economia russa, pelo menos, não tanto quanto eles queriam, que no longo prazo pode ter efeitos mais duráveis. E o impacto na União Europeia, por exemplo, é o contrário, né? Está um caos de curto prazo completo por causa do preço da energia. Então, você já vê esse cenário de que você impôs as sanções para prejudicar a Rússia, mas agora está dando, está parecendo quase que um tiro no pé. Na União Europeia, assim, o próprio Putin, né, falou que as sanções iam prejudicar mais os europeus porque ia gerar consequências catastróficas no mercado global de energia. E, de fato, o que ele pontuou, né, que tem a ver com o que você falou, a Europa está tentando substituir o petróleo e o gás russo, mas isso está gerando aumento nos preços também. Então, para a Rússia, é meio que assim, está livre, está vendendo para a Índia, está vendendo para a China, já está vendo de vender para o Brasil. A Rússia não está exatamente preocupada nesse momento com isso. Enquanto isso, a Alemanha, a França, sofrendo com preços muito altos de energia, inflação muito forte e começando a ter uma pressão, né, tanto da população quanto de alguns governos europeus para resolver o problema, porque está gerando consequências internas, né. Então, assim, a população começa a ficar descontente com o governo, o governo começa a ficar descontente com a ideia de ter que não poder usar o gás russo e o petróleo russo ou controlar o quanto eles podem importar e não conseguir controlar essa inflação. Então, a gente já vê um cenário em que a União Europeia está meio que, não exatamente perdida, eles têm lá suas propostas de como lidar com a questão, mas botaram a sanção e agora estão tendo que lidar com a consequência delas dentro de casa. É, a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, né. Você vê, até recentemente, eu estava vendo uma matéria na New York Times dizendo que os próprios democratas, hoje, né, e esse cenário pode se alterar até ao longo da próxima eleição, querem um outro candidato democrata que não Biden. Isso está muito relacionado com o que está acontecendo com a inflação, né. Aliás, a gente fez um vídeo sobre inflação nos Estados Unidos, o pessoal aí da produção, bota aqui para o pessoal ver, pegou até 8%, 8,6% no mês passado, né. E isso é diretamente relacionado ao aumento dos aluguéis, custos de mão de obra, mas, acima de tudo, digamos assim, o impacto que você teve em commodities decorrendo do pico de preço de petróleo, a razão número 1 para você ter essa inflação nesse grau que a gente está vendo. Aliás, também, outra matéria na New York Times falando sobre o impacto dos aluguéis em Nova York, né, que foi muito forte pós-pandemia, né. As pessoas estão vendo esse efeito em vários fatores de preço que são relevantes para a pessoa, né, sobretudo moradia. Então, quando você olha que esse isolamento na Rússia, de fato, teve um impacto em PIB muito grande, mas, pelo outro lado, a Rússia ainda tem uma influência muito grande nos preços globais de energia e alimentos. Então, assim, isso diretamente tem um reflexo nos preços que a gente está vendo na cadeia global, né. Como você falou da Europa, isso também está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, as pessoas começam a falar pela primeira vez, depois de muito tempo, num fenômeno que a gente chama de ameaça financeira, né, que também, muito tempo não se vê, estagflação, né, que é uma combinação de alta inflação e um crescimento lento. Então, tem uma expectativa muito grande que o crescimento global caia nesse ano, 2022, e é uma coisa que não se via, pelo menos nessa duração, nesse formato, desde a década de 70, que também aconteceu por conta de altos preços no petróleo. Então, assim, o cenário é crescimento mais lento, alto desemprego e uma inflação que é persistente mesmo, com aumento de taxas de juros em vários países do mundo. E aí, acho que talvez o cenário mais clássico que a gente esteja seja nos Estados Unidos mesmo. Então, assim, é óbvio que esse cenário de Europa vai levar a uma reação, né, tem essa premissa de você reduzir em 90% a dependência das importações de petróleo, mas as pessoas têm pouca expectativa que esse nível de redução vai acontecer nesse curto prazo. Então, você ainda continua com um grau de dependência muito alto, e, ao mesmo tempo, você vê um georredirecionamento da Rússia, né, para a China, para a Índia, como você falou, e também para o Brasil, né. Você tem negociações agora acontecendo de compra de petróleo do lado de lá. Só que essa espiral de preços de energia acontece no mundo inteiro. Então, a gente vai acontecer e vai continuar acompanhando em 2022, muito provavelmente um cenário que já se mostrou nesse primeiro semestre e no segundo semestre também. É, e fica uma sensação, assim, de que, de alguma forma, a Rússia estava preparada para lidar com esse tipo de sanção, se preparou antes. E União Europeia e Estados Unidos, o Ocidente, não se preparou tanto para ter que lidar com as consequências das sanções que eles impuseram dentro dos seus próprios países. Então, a questão da inflação energética está pautando quase todos os debates, influenciando quase todas as discussões em muitos países, e chega no nível de estar impactando, inclusive, o debate de finanças verdes. Inclusive, a gente tem vários vídeos sobre finanças verdes no canal. Então, assim, pessoal, se inscreve, dá aquela moral para a gente continuar produzindo conteúdo legal para vocês. Porque o debate de finanças verdes, ele vinha sendo feito em um mundo com pouca inflação, né? A gente, enfim, falou sobre várias vezes. Mas agora, que está tendo uma inflação alta, já começa a bagunçar a discussão. E, em parte, porque a estratégia da União Europeia para depender menos da Rússia, né? Do petróleo e do gás russo, é avançar com muita força para a transição verde. Eles querem diminuir o tempo de transição. E aí, não necessariamente por preocupação com as metas ambientais, mas porque querem diminuir a dependência energética. E isso está gerando um outro debate sobre se esse movimento em si não pode causar uma inflação. Tem a ver com a questão da transição, né? Tipo, a gente, quando fala de finanças verdes, fala que tem um risco de transição. Que você fazer a transição rápido demais, isso gerar algumas quebras em cadeias de produção, gerar efeitos em inflação. E existe uma preocupação, na verdade, alguns países dizem que se a União Europeia fizer uma transição rápida demais de petróleo e gás para uma transição verde, isso vai gerar uma inflação, que eles chamam de greenflation, que é você gerar uma inflação por um excesso de demanda ali pelos produtos necessários para fazer a transição. E existe a Europa falando que não. E falam, olha, não existe essa chance. A gente precisa fazer a transição, é importante para as metas ambientais, é importante para diminuir a dependência. Que a inflação verde não é um fenômeno a se preocupar. Independente de quem está certo nessa discussão, de quais caminhos vão ser tomados, o interessante é que não era um debate que era feito, né? Quando a gente via e falava sobre finanças verdes, o debate sobre papel do Banco Central, quem tem papel nisso, tem ou não tem papel, não era tão pautado por esse tipo de discussão. Hoje em dia já é. É uma coisa assim, ah, se já era questionável se o Banco Central tinha que mexer em alguma coisa de finanças verdes ou não, agora então a preocupação dele tem que ser a inflação, acabou, não tem que se preocupar com isso. Enquanto tem o pessoal falando, não, tem sim. Então você vê que quando a inflação cresce muito e gera esse tipo de fenômeno, já estão falando do estagflação que eu só estudei na faculdade, nas aulas de história econômica, que era considerado história, talvez não seja mais. Mas você vê que a inflação é um fenômeno tão preocupante que ele acaba entrando em todas as discussões, em todos os temas, todos os temas que a gente fala aqui, que a gente vai continuar falando aqui. Então até semana que vem, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau, tchau, gente. Tchau.